Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando um truque para o seu Samsung Galaxy M12 Para estar economizando mais a sua bateria, tirar pela raiz aquilo que está consumindo muito da sua bateria Mas antes deixa aquele like e se inscreve no nosso canal E para você que ainda não garantiu o seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição Para você também estar economizando na hora de fazer a sua compra E a primeira coisa que você vai fazer é entrar nas suas configurações Desce tudo até lá embaixo e clica aqui em assistência do aparelho e bateria Clica aqui em bateria, clica aqui em cima E aqui embaixo vão estar os aplicativos que estão consumindo mais E a quantidade que cada um está consumindo da sua bateria Aqui é desde a última carga completa e aqui é nos últimos 7 dias Analisa bem e vê qual é o aplicativo e guarda na memória Qual o aplicativo que está consumindo mais Vamos supor que é o Subsurf que está utilizando mais a minha bateria Eu vou, aperto e pressiono o aplicativo Clico nesse izinho aqui no canto, que são as informações do aplicativo Agora clica aqui em bateria e desativa a atividade em segundo plano E faz isso com todos os aplicativos que estão consumindo muito a sua bateria Entra nele, clica em bateria e desativa Mas eu vou te explicar o porquê que isso vai estar te ajudando a economizar a sua bateria Por mais que você vá e feche os seus aplicativos Por exemplo, eu entrei aqui no meu pub Agora eu vou sair e eu vou fechar ele aqui E pronto, eu acho que não vou estar utilizando Não vai estar gastando mais minha bateria até porque ele não está aberto Mas mal você sabe que quando ele está aberto em segundo plano Ele gasta sim a sua bateria por mais que ele esteja desligado Que você não esteja utilizando ele, ele ainda vai estar utilizando da sua bateria Mas se atente a uma coisa Não faça isso com o WhatsApp Por quê? É possível que não estando em segundo plano Não chegue notificações para você Mas se é um jogo ou alguma coisa que você não se importa De não chegar notificações Ou um aplicativo, qualquer tipo de coisa E você não se importa Faz essa dica porque sua bateria vai durar muito mais Não, os seus aplicativos só vão estar utilizando da sua bateria Quando vocês estiverem utilizando eles Não esquece, deixa logo seu like e se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo